Oi pessoal, nós estamos aqui na Comissão de Minas e Energia, acabamos de ver a participação do presidente da Petrobras, que veio aqui querer dizer que não tem privatização na Petrobras, tem desinvestimento. E na verdade o que a gente está vendo é o desmonte dessa empresa, é acabar com a Petrobras e tornar essa empresa, que é uma empresa que não só explorava o petróleo em terra, no mar, nas profundezas do mar, numa empresa que levava até o consumidor a gasolina, os derivados de petróleo, transformar numa empresa que simplesmente vai explorar o fundo do mar e nada mais. E com isso o Brasil perde, perde muito, porque a gente deixa de ter as condições de ter um combustível barato, a gente deixa de ter uma empresa que promove o desenvolvimento em todos os cantos do país. E aí imagine vocês, se não fosse a BR distribuidora, que tem os postos BR, quem ia colocar o óleo diesel lá na fronteira do Amazonas, quem ia colocar lá no interior do Nordeste? Porque as empresas privadas, elas querem ir no filé mignon, ninguém vai lá no osso. E é por isso que a Petrobras foi esse grande projeto de desenvolvimento nacional que conquistou todo esse avanço em nosso país, especialmente esse grande jazida de petróleo que é o pré-sal. Então eu estou aqui com os companheiros de vários sindicatos de petroleiros da FUP, que é a Federação Unificada dos Petroleiros, e eu vou aqui ouvir uma palavra aqui no companheiro aqui, Joacir. Bem, companheiros e deputados, primeiro agradecer a sua intervenção e estar sempre junto com os petroleiros. É lamentável que coloque um presidente para se desfazer de oito refinarias. Nós temos treze refinarias, deputados. Ele está vendendo oito. Então ele está saindo do refino. A Petrobras é uma empresa integrada, do poço ao posto. Ela vendeu a BR distribuidora por nove bilhões. A BR distribuidora, no ano passado, ela rendeu três bilhões. Em três anos a BR recuperava os nove bilhões que ela foi vendida. Então ele está acabando com a Petrobras e entregando para as empresas estatais. Aqui mesmo ele confessou que a empresa noruega estatal está comprando ativos aqui no Brasil. É uma empresa estatal. Quer dizer que para as empresas internacionais estatais pode continuar sendo estatal. E Petrobras não pode ser estatal. Ele está simplesmente se desfazendo de um patrimônio do povo brasileiro. O petróleo é do povo brasileiro. Ele está entregando o pré-sal, a maior descoberta do planeta nos últimos anos, descoberta pelo governo do PT, descoberta pelo governo Lula. Ele está entregando o pré-sal. Hoje a Petrobras está apenas com 25% do pré-sal. 75% já está em mão de empresas estrangeiras, deputados. E nós temos que reverter esse papel. Isso é importantíssimo, a sua participação e vamos reverter esse processo. Está certo. Está aqui a companheira também, que é lá do Rio Grande do Norte. Nós vimos com tristeza aqui, deputado, o presidente da Petrobras se referir à perda dos empregos e à saída da estatal do Nordeste como se fosse uma banalidade, uma coisa qualquer. E nós sabemos que a saída da Petrobras do Nordeste é a interrupção do processo de desenvolvimento ainda incipiente e da indústria daquela região. Por isso, nós aqui agradecemos a sua iniciativa de ter a audiência, mas lamentamos muito a presença do presidente de uma empresa que não tem qualquer compromisso, tem responsabilidade com o futuro do país, nem com o futuro desta empresa. É isso aí, Fafá. Eu vou passar a palavra aqui também para um companheiro da Bahia, Radivaldo, que é um companheiro lá do Sindipeto da Bahia, que é a região que mais vai perder. Dentro do Nordeste, a que mais perde é a Bahia. Fala um pouco. Pois é, deputado. A gente sai daqui com muita tristeza, porque o recado que nós vamos levar para a categoria petroleira da Bahia, para os terceirizados que estão sendo demitidos, que a culpa é da natureza. Isso mesmo. A natureza que é culpada pela saída da Petrobras na Bahia. Isso é um absurdo ouvir do presidente da maior empresa desse país. Então, a gente sai daqui indignado, mas a categoria petroleira vai resistir de forma unificada com as suas entidades sindicais, contra o desmonte, contra a privatização, contra a retirada de direitos para defender a soberania nacional e defender essa empresa que tanto fez e tanto pode continuar fazendo pelo nosso país. A gente agradece também ao deputado pelo requerimento, pelo apoio dos demais deputados que fizeram intervenções com o objetivo de extrair mais do presidente, mas infelizmente não o que extrair. A posição dele está definida. A posição de entregar a maior empresa do Brasil para diversas empresas multinacionais. Bom, e eu vou concluir aqui passando a palavra para o Nelson Pelegrino, que é nosso deputado do PT da Bahia e que veio aqui e participou ativamente aqui dessa audiência pública de hoje, exatamente no sentido de que esse presidente ouvisse os deputados, certo, do Nordeste, o recado que foi dado. Nelson? Pois é, tem um ditado popular que diz que Freud explica. E o presidente da Petrobras disse há o tempo todo aqui que não estava privatizando. e ao final respondeu que sim, ia privatizar a refinaria de Manaus ou da Amazônia. Significa dizer que ele realmente, o tempo todo no seu discurso, ele desmentiu, mas a sua fala só confirmava o que nós afirmávamos. Primeiro, perguntei a ele qual é a grande empresa no mundo que não é verticalizada no ramo de petróleo. Ele não respondeu. A resposta dele foi dizer que a Ford não era verticalizada. Mas por que ele não respondeu? Porque todas as empresas petrolíferas, as grandes empresas petrolíferas do mundo são verticalizadas, do poço ao posto. E por isso que ele não respondeu. Porque se ele respondesse, ele estaria dizendo, como eu disse, que vai privatizar a refinaria de Manaus, que ele está desmontando a Petrobras, que ele está fragilizando a Petrobras. Há outra coisa também que ele não soube responder aqui na audiência. Nós dissemos, e o deputado Zaratinho falou também sobre isso, não existe monopólio do refino no Brasil. Qualquer empresa estrangeira que quiser vir aqui e quiser fazer uma refinaria, pode fazer. E aí nós perguntamos a ele, por que essas refinaria não vêm fazer refinaria na Bahia, lá para concorrer com a refinaria do Fóvis, ou em Pernambuco, com Abreu e Lima, ou no Amazonas, ou no Rio Grande do Norte, uma planta de que haver, ou no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, que são empresas estatais. Portanto, um monopólio estatal. E o que é que a Petrobras está fazendo na gestão do senhor Pedro Parente e do senhor Bolsonaro? Quer substituir um monopólio que é do Estado brasileiro por um monopólio privado. Porque essas empresas vão ser vendidas para empresas estrangeiras, que vão ter um monopólio. E o argumento fundamental dele, sabe qual foi? É que as empresas estrangeiras não vêm fazer refinaria aqui, porque tem medo que o Estado intervenha no preço dos combustíveis. Então ele reconheceu que a substituição do monopólio público pelo monopólio privado vai dar às empresas privadas o mando sob o preço do combustível, que vão praticar o preço que quiser. E quem vai pagar essa conta é você que está nos ouvindo aí. Porque se olhe que a Petrobras, que é uma empresa pública, vem sendo administrada no governo de Temer, e agora é Bolsonaro como se fosse uma empresa privada, é porque eu disse para ele, eu vi ele falando aqui muito de lucro. Não vi ele falando em emprego, não vi ele falando em desenvolvimento, nem vi ele falando em interesses. legítimos da Bahia e do Nordeste. Então o que acontece é que essa empresa aumentou em muito o preço dos combustíveis. Uma empresa estatal será administrada sob uma concepção privada, como está sendo feita pelo senhor Castelo Branco. Agora imagine quando esse monopólio estatal passar a ser um monopólio privado. Nós vamos ver o que está acontecendo. O combustível vai estourar de preço, e quem vai pagar a conta é o consumidor, é você que está nos ouvindo. É isso aí pessoal, vamos continuar na luta, enfrentando esse governo Bolsonaro, que é um governo que não quer nada de bom para o país, quer só aumentar o lucro das grandes empresas e dos banqueiros. A luta continua, vamos à batalha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.